Quem olha para si mesmo não ilumina o mundo. E repito, quem olha para si mesmo não ilumina o mundo. Dizem que dentro de nós existe a luz e também a sombra. E cabe a cada um escolher qual dessas duas forças queremos alimentar. Ao escolhermos ser luz, escolhemos iluminar tudo ao nosso redor. Podemos ser um farol onde a grandeza do brilho se espalha na velocidade da luz, atingindo todos que se aproximarem de você. Permita-se ser a luz que guia, aquece, ilumina, direciona, tal como um farol nas noites mais escuras. Seja luz como um sol batendo a sua janela pela manhã. Aprenda a direcionar essa luminosidade bonita que você carrega em seu peito e permita que ela abrace as outras pessoas. Para terminar, deixe uma provocação. Quem você quer iluminar hoje?